3, 4, 5, 6 Aquele lado Caraca agora sendo pesado, ó Cata! 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 Vira! Ae! Vem mecer da atriz, senhor! Você vai ver o outro! Ele é muito, mas muito não mesmo! Mostra a gente, isso é nosso que tá de forte. Não tem barriga no nosso, não tem barriga no nosso... E dá pra ver mais forte Com apoio da Proventura Municipal de Matins Com mais uma Essa aqui eu sabia Mas eu não sou que é como Eu entrei Não, eu não sou que vai dar Não Deu pra mim qualquer hora Não, aí é outra coisa Então com o Marcio é negativo Eu conheço Essa aí Essa é a brincadeira da perola Quem já jogava Quem já jogava Quem já jogava Quem já jogava Quebra, quebra, quebra Gira do lado E quebra Olha a brincadeira Olha, vai dar um dia Chama, chama Dá um pulinho Quero mostrar em cima Vem pra gente Joga Voltar mais tempo Tudo de tempo, galera Olha a brincadeira Vai dar um dia Chama, chama, chama Chama, chama Pulinho Chama a mão Na direita Isso Curva, mão direita Na frente Ó, mão direita Curva, esquerda Desce, desce, desce Desce, desce Foi, desce Encaixa, encaixa, encaixa Rebora e agacha Pessoal, vai Rebora e agacha 2, qu 할게요 Lá議ão Curva, tirada Criou, chão Chama, chama Tarot Olha quintal E agacha Volina, sosa Grânia Chama Chama Tram Canot É agacha Forró Ou A direita Vou Eu Bó Abre Mais Tá Vamos Iis é você, né? jim, jim, né? aí eu vou lá, boa mais uma caixa eu vou lá, é caixa tem caixa iis é você, e a bola aí eu vou lá, e a caixa eu vou lá, e a bola eu vou lá, quebra 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 Júlia na direita E quer, solta, 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 solta Júlia do outro lado E quer, solta, solta, solta Mais uma vez, na esquerda Sobe o outro, quer, vem Vem, vem, vem do lado Parei do lado, olha a brinca do lado Olha, a chinha, chava Vem na sua frente Corinha, chava Do outro lado, mais uma Corinha, chava Do outro lado, mais uma Colinha, chava Corinha, chava Corinha, chava Quem está em conta, guarda o outro lado Olha, 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 olha Encaixa, encaixa, encaixa E agora, agacha Caixa, encaixa Eu sei lá, agora! Adash, não vou mais encaixar! 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 Rada, eu sei lá! Encaixar! Encaixar! Renola! Ele falou que a gente não se faz a luz. Mais algo! Obrigado! Isso! Deu o segundo tempo, mas só que ela... Vamos lá, por exemplo, essa é a nossa ex-miragem, se eu errar, não tem risada, se eu falar lá o que vocês fazem, fica fazendo, beleza? Ó, deixa eu na frente com a menina, chega pra cá e chega. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Música Mais uma vez, direita, na cabeça, na cabeça, na cabeça, ela se dedica. Deixa, deixa, aja, deixa, 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 deixa. Mais uma vez, deixa, deixa, deixa. Não deixe essa bundinha dançando devagar Agora mexe essa bundinha dançando devagar Agora mexe essa bundinha dançando devagar Diga, diga, diga Agora mexe essa bundinha dançando devagar Agora mexe essa bundinha dançando devagar Não deixe essa bundinha dançando devagar Que jogada besta, né cara? Música 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 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 19, 20, 20. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.